Essas uvas estão maravilhosas. Sente-se. Desfrute-as comigo. Beba do vinho. Teve um dia cheio de surpresas. Não quero nada. Obrigado. Então o que está fazendo aí, parado, me olhando dessa forma? Você sabe. Sim. Por que me acusou de ter matado a sacerdotisa por ordem sua? Era assim que tratava a Naide. Sacerdotisa. Sem formalidade, general. Fale, Jezabel. Por que disse isso ao Reacazias? Porque eu sei que foi você quem a matou. Assim como eu sei por que a matou. Não matei a Naide. Não matei a Naide. A Naide. A Naide. Matou a Naide para que ela não contasse que vocês dois estavam se deitando. e matou. E matou Getúlia também. E matou Getúlia também. Me dá até pena de Getúlia, coitada. Morreu por nada. Mas não de a Naide. Fez bem em matá-la. Não a matei. Não a matei. Então quem foi o inteligente? Não sei. Talvez um outro amante. Não sei. Melhor não querer saber, Hannibal. Era muito mais com o que se preocupar. A que se refere? Acha que vou perdoar a sua traição? Não. Jamais perdoa ou esqueça. Então pretende me matar. Sim e não. Eu explico. Enquanto for útil. Enquanto precisar de você. O manterei vivo. Como um animal domesticado. Que faz tudo que sua dona manda. Você sofrerá Hannibal. Sem saber o momento em que me vingarei. De sua traição. Já me custa dormir pensando nisso. Porque não me mata de uma vez. Não. E me tirar o prazer de vê-lo sofrer. Você viverá, meu caro. E viverá muito mal. Eu condeno a aflição. De não saber o quando. Eu o matarei. E ao meu prazer. De vê-lo atormentado. E se você morrer antes. Talvez... A minha aflição seja sepultada com seu corpo. Está me ameaçando Hannibal. Hããã... É assim, meu nome. O suficiente pra me matar! Mãe! Podemos brincar disso mais vezes.